Vais chegar os teus medos todos, ok, é a smoke Ok, sorry, eu não vou ver isto, ok, mano Vê as merdas que eu não vou ver isto Vamos ver uma damage pro Certo? Pessoa imensa desculpa, mas eu não consigo ver isto O que é é tagro, cá atrás? Tenho a re-smoke, re-smoke Mano, eu não consigo jogar, mano Short, go Outro, outro Volta a W, calma Calma Eu mandei uma smoke pra ali, caralho É um puto, eu disse calma, pá Quem é que foram os otários que passaram antes da smoke rebem? Vamos tentar, bind, W, mais forward, ok? E tens um bind, S, que é o mais back, troca os bindings Metes no W o back e no S o forward, que é quando tu achares que é para andar para a frente Carregas para a frente e ele anda para trás Quando tu achares que é para andar para trás O gajo anda para a frente Um rampo lá a puxar Foda-se Queres falar a submersão? Tá lá Puxa Puxa a smoke, alguém tem que ver Eu ia amolar o pit, pá Tem que ser eles amolarem Eu não me percebi que havia um que tinha mola Sem culpa, não tem culpa Morri de costas, não me dá-se para Cuida Estou a chegar Estou a costas Vamos lá Estamos aí Ai, é sério A MF já está resolvendo a vence Uma HP Auto play sentiste ser na Zabaná, Margarida? tem que salta afora Jota, dona Eixanduero és pato que nem merda foda-se epá, sorry Jota, ok? não é de ser pato que te incomoda ok, mano? é de ter viewers e de fazer montes de dinheiro certo? patos há muitos tu achas que eu sou um pato? ainda bem não percebes nada do que eu estou aqui a fazer? normal provavelmente não tens que ir para isso portanto, está-se bem Jota, ok, mano? não te preocupes eu também não consigo explicar ao meu cão o que é que eu faço na minha vida e o conceito da minha stream não consigo, mano e a minha cadela é bastante inteligente para uma cadela pá, tu deves ser basicamente da mesma merda mas vê lá, puto não te ponhas com merdas com a cadela que a cadela está astralizada eu também não gosto de 69, mano não é das minhas não é das minhas especialidades eu tenho um gajo que seja bom é bastante confortante mano, um gajo que seja bom em sexo oral não faz misturas não quer ser não quer ser atrapalhado quando estou a dar uma aula entendes? ah, pronto sou zolac pá é a minha opinião acerca do 69 há pessoas que gostam eu não vou dizer que desgosto como é óbvio mas não entra nas minhas preferências sexuais e está aí a explicação do porquê deixas-me uma lista os especialistas os especialistas em sexo oral vão partilhar da minha opinião certamente ok exato porque faz sentido, certo? faz sentido quando estás a dar uma aula não queres ser atrapalhado ok me estás a matar, pá vou que ir para... ok vocês são tão horríveis a jogar a esta merda mete-me pena entendem? isto nem me irrita isto mete-me pena ai, mas eu não sei onde é que está a bomba se não sabes onde é que está a bomba não gastes o molo, ó caralho depois daquele 3 para 1 este tipo... este 2 para 1 é ridículo, pá e o seboque do castanho todo o cone vias aquele gajo a 200% pá vou ficar com a na ronda do tempo yep yep é a melhor rotação para o B calma matei é mal todo ele faz medo tem que ver outro senão vou me desmotivar eu tenho que meter outro vou ouvir porto porto a mais, pronto porto porto ainda olha-me deus o que ele está a fazer acho que ele tem muito, pelo menos eu estou de bronco apenas 29 danos, pá e sei lá ele deve estar a olhar para mim eu posso flash a janela? ok flash aí na janela ok ok, apenas isto o teu cérebro diz aí é que para cima de mim não entendes? o teu cérebro é de género saiu uma sorte grande só o S-P-Schenkeva correr para cima de mim mausum 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 puto, e ver-te a disparar mano foda-se com o caralho mano, eu disparo muito mal mas alto e para o baile caralho sou uma flor canta comigo canção da flor e está-te a dar ambiente a questão é que tu estás completamente um peixe fora d'água mano esta merda não é valorante mano isto não é valorante isto não é nascer à boca dos bombsites agora vamos para aqui ok este flash aquilo voa àquele smooker vai para... caralho hora de rir caralho what the fuck estás a fazer 010 eu estou a fazer um 8 foda-se foda-se foda-me as kills todas caralho mas é tanto tibers nos olhos mano não podes ir top mano os champions são novos caralho esta merda vais foda-te eu também fiz muita merda no meme foda-se 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 eu não vou ser venido foda-se 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 Mr. Click olha para Mr. Click estou a fumar Foda-se foda-se 3, 3, 3! ainda estamos a ver os 7-10 oh estava mas ouviste o meu tiro, eu falhei Nós estamos lá Pistol Tipo, tu tens noção Que foste tu que smokaste a bomba para ele fazer defuse A roda estava a ganha E estar sempre com esta atitude positiva Asias demasiado no CS Projudicas a tua saúde e a dos que te veem Não, Zicefane Não prejudica a minha saúde e a dos que te veem Quando jogo CS, jogo com gás que jogam com 10 mil horas Quando jogo LOL, jogo com gás horríveis e sou horrível Perfeitamente normal Portanto, a minha atitude é sempre positiva Entendes? É mais exigente num jogo do que no outro Como é normal e como deve ser Preocupes que não prejudica a minha saúde Como é que prejudicas a minha saúde? Foda-se Por isso põe-te na puta que te pariu No one on one de porrada com o Zé da One Achas canhavas? Foda-se, estás maluco, mano Fazer um one on one Eu não estava a dizer de seres inteligente Se fores um gajo inteligente Não fazes um one on one Na porrada com o Zé da One Estás maluco? Ok Foda-se Puta que pariu, mano Nunca praticaste atletismo? É basicamente o que tu praticas com o Zé da One É one on one É atletismo É ver se consegues fugir e o caralho Como ele trabalha aos jogos E como ele prepara aos jogos É esportista Não tens medo de ninguém Isso é o que tu dizes agora Depois do piu-piu-piu-piu-piu-piu Eu também não tenho medo Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu Maninho O gajo lê uma frase no Twitch Xete O gajo tira-te logo a puta das medidas todas, mano Ah, mas é para a puta do teu ninhozinho estar aí, mas é na tua rua mas é calado 20 anos a ser, quer lidar? qual é o 20 anos a ser, caralho? o Sporting está-se a cagar se é campeão ou não ser do Sporting é muito mais do que títulos ou muito mais do que coisa e tal ser do Sporting é uma coisa que eu não te consigo explicar porque não és do Sporting ele diz assim então mas ser do Porto é igual é, para um verdadeiro portista és um cagalhão é um cagalhão aliás, Tom Shelby és o que? é dos Peaky Blinders, é isso batas punhetas com a cena dos gangsters e não sei o que in the name of the Peaky Blinders com aquela cena do como é que se chama aquela merda com aquelas lâminas e o caralho é isso e depois ia com um caralho grande gangster foda-se a olhar a puta da minha boina exato depois vais pedir à tua mãe a puta da mesada, né? foda-se vai-me, mete-me uma puta de um buraco, mano vem, mano tá mais um tá mais um no All-Off, 100% smoke, mas é o Pop, Androx opa, foda-se puta, mas eu não tenho a certeza, meu eu digo mais um, mas não tenho a certeza, chaval entendes, porque já morreram tantos 100% de certeza oh putz eu não tinha a certeza smoke ou mola aquela smoke no Pop já lá devia estar há séculos entende-se, eu estava literalmente a jogar de costas para lá tens o meu suporte, eu estou a dar a cara para o gate não consegues disparar, estás branco? smoke aquela merda eu até me assusto quando aquilo não está smokeado atrás, 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 atrás smokei eu o Pop já e agora é que isto vai ser foda-se, foda-se mete a música foda-se isto é a música da Missão Imissível, caralho já nesta merda porque agora é que isto vai ser foda-se foi o Kale? foda-se dico-te já Miquel olha aqui, equipa para ganhar Major dico-te já eu sou analista de CSGO confias nas minhas análises, certo? se confias nas minhas análises ei já temos aí, bebê dico-te já quem é que vai ganhar o Major, mano? olha aqui olha aqui para ganhar o Major notícia bling sign Juan Flá Trui sinopse 5 albaneses dentro do server maninho, está a ganho Major team mano, se for no face e tu Major estes gás não perdem o jogo não há ninguém que chegue às 10 dígitos digo mano, 16-10 é capote metes 10 rondas contra estes gás e o jogo acaba é como se estivesse ganho se o Major for no face e puto, eu juro-te estes gás ganham o Major fácil a Astralis a Astralis nem escolhe mapas diz é pá, caga nisso e o caralho o device está com doenças o device está doente e o caralho a gente não quer jogar mano está aqui Seneri olha a cara do Seneri pela bomba o gajo é que faz tudo caralho o gajo é que faz tudo ouvei, mas os outros é que matam mas aquele gajo é o coração desta merda e digo-vos uma cena uma equipa uma equipa precisa de um coração pá vocês nunca se esqueçam disto uma equipa precisa de um coração sempre mano e esse coração nunca é o star player nunca mano nunca é mano o star player é sempre um jogador convencido egoísta normal estão a ver? é normal é perfeitamente normal diz assim ó velho mas o Ronaldo é um bocadinho convencido mas o que? querias que ele fosse boa pessoa? olá Ronaldo dois beijinhos e o caralho o que? ele manda-te logo uma bujarda não tentas meter as mãos ainda torces a puta dos pulsos e a bola entra na mesma e ainda cospes na tua cara e depois risse e o caralho e depois vai fazer sim e depois olha pá pisca para a coisa e chega a casa com o cu da gaja e se custar 300 mil euros não há problema com o cu da mesma tipo é assim que funciona e aí e aí e aí e aí e aí